o pessoal boa tarde hoje eu resolvi fazer uma caminhada marra sogra cunhada e o sobrinho vamos ver o que que vai dar acontecer nessa caminhada olha só que eu vou mostrar aqui para vocês olha lá pessoal eu sou bem fraco eu vou mais atrás que eu sou mais velho esse povo é meio doido esse caminho igual louco eu vou mostrar tudo para vocês aqui é todo mundo de tênis e a Fran de uma botina parecendo uma roceira mesmo porque a botina nova gente olha só nós vamos passar no meio dessas vacas você acredita eu só vou caminhar a metade do aquele lá na frente é o Kaique e o Hamilton Neto é o filho do vaqueiro e o filho do meu cunhado aqui a Akira a Mel e o Todd nossos parceiros vamos voltar para trás Kaique Mãe fala lá no vídeo do Henrique Fala aí véia Oi pessoal Fala aí Tatiane Oi Mãe quê que a gente não vai fazer com o Diniz mãe não vai arrancar o coro do Diniz hoje arranca demais eu sou besta né para acompanhar vocês sim o Kaique se você fizer coelha esse é o Snoop ó o Snoop aí chamado vai ficar uma batalha bora Kira vem agora gente e agora é aquela faca está vindo deixa eu carregar pessoal eu trago a mochila para carregar cachorro vocês acreditam no período do sol quente aí a gente carrega um pouco vou carregar aqui e aí depois eu carrego a meu e o toddy e assim sucessivamente olha a canguru ó eles ficam bem acomodados bora é bom que assim gente queima mais caloria viu e vamos passar aqui no meio das vacas agora a gente aqui aqui ousar me pegar eu garro ela aqui nós vem Snoopy vocês deixam de ser cagona medrosa oi 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 essa Tatiana é medrosa viu meu Deus do céu as vacas tá querendo acompanhar a gente aqui e ela com medo a cagada toda estômago ruim faltando de açaí que tu comeu não é de medo não Vem Mel, deixa eu te levar um pouquinho, vem Vem agora papai, leva um pouquinho, bora Quietinho Pera Gente, que armadia Assim queima mais caloria, que é peso duplo, viu? Toddy e Kira E eu tô levando a Mel aqui Gente, é sete quilômetros, viu que nós vamos andar Mas o meu já tá sem fone É porque a gente tomou, eu tomei ali 500ml de açaí, gente Aí tô assim meio cansado Mas é normal, faz parte Nós estamos aqui, já andamos uns dois quilômetros Aqui ficou eu e a Kira, olha lá a Kira lá vai indo Olha ela E o pessoal tá lá na frente, ó Dá pra vocês verem Sol danado Caminhada não é meu hobby não, viu gente? Não tô fã de caminhada não Pessoal, agora nós vamos fazer a primeira parada Que é pra gente tomar um pouco de água, os cachorros Que eles já estão meio cansadinhos Nós vamos dar uma paradinha ali agora Eu vou mostrar tudo pra vocês Olha só gente, que solzão Olha só Olha só gente Primeira parada Olha só que povo mais doido Isso aqui é programa de índio O povo tudo meio louco Agora os cachorros vão tomar água Vai e vira Vem pretinha, bebe água Olha aí, tá todo mundo cansado Todo mundo tomou água E agora nós vamos seguir em frente Já andamos uns três quilômetros Metade do caminho É, não andou três ainda não Três é lá em casa Quer que eu levar aquilo agora, amor? Eu vou comentar dela Olha pessoal, tô aqui cansado Já tá cansado, amor? Um pouquinho Agora chega aqui no córrego Aqui é ótimo pra descansar Vem, Mel Sai dessa poeira, Mel Esses cachorros que estão fazendo Essa poeirona toda Olha pessoal Chegamos aqui no córrego Primeira, segunda parada Olha lá, a pretinha já entrou dentro d'água mesmo Banhando Olha só Não, eu tô espalhendo aqui no córrego A minha é a primeira A minha é a primeira Mãe é uma piscina Não, eu bote aqui Pope a minha Não, eu bote aqui Pope a minha Não, eu botei aqui Não botei aqui no córrego Vem Kira Não bota muito no fundo não A Kira não gosta de água Eu odeio corrido assim, água corrente Ela gosta ou não gosta Vai banhar, amor? Não Entra lá um pouco Pessoal, me chamando de mole aí, ó Deixei todo mundo pra trás agora Olha lá, Fran Agora que a gente andou 4 quilômetros Ainda falta 3 pra chegar em casa Isso aqui é coisa de louco, viu? Não sei se ainda me pega no pulo pra vir aqui, não Não sei se ainda me pega no pulo pra vir aqui Se inscreva no canal. 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 Um abraço para todos. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí